Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte equação polinomial do segundo grau. 7x² mais 2x menos 9 igual a zero. Quais são os possíveis valores para x? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, então inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações, ok? Vamos lá! Vamos começar identificando os coeficientes que aparecem nesta equação, isto é, os famosos a, b e c. O a corresponde ao coeficiente do termo em x², neste caso o a vale 7. O b corresponde ao coeficiente do termo em x, neste caso o b vale 2. E o c corresponde ao termo independente de x, neste caso ele vale menos 9. Prontinho! Para seguir em frente nós podemos calcular o valor do discriminante, o famoso delta. Para calcular o valor do delta, usamos a fórmula. Delta igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Vamos começar. O b vale 2, então b² vai ser 2² menos 4, vezes o valor de a, que no caso é 7, vezes o valor do c, que no caso é menos 9. Então eu coloco aqui entre parênteses, deste jeito. Vamos lá! Vamos começar calculando o valor da potência. 2² é igual a 4. Nós podemos adiantar as coisas fazendo logo esta multiplicação. Menos 4 vezes 7 é igual a menos 28. E ainda devemos multiplicar por menos 9. Aqui nós devemos dar prioridade para a multiplicação. Então eu vou apenas repetir este 4. Agora, quanto que dá menos 28 vezes menos 9? Como os sinais são iguais, o resultado vai ser positivo. Agora, 28 vezes 9 eu não sei de cor. Eu vou fazer a continha aqui. 9 vezes 28 dá 252. Então qual que será o valor do delta? Basta adicionar 4 mais 252, que a gente encontra 256. Para seguir em frente, nós podemos usar a seguinte fórmula. X é igual a menos B. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez a gente faz a conta com menos. Aí temos em seguida a raiz quadrada do delta, e tudo isso dividido por duas vezes o valor do A. Fica assim. Menos B é o oposto do valor do B. Como o B vale 2, eu vou escrever aqui menos 2. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Agora, qual que é a raiz quadrada do delta? O delta é 256. A raiz quadrada de 256 é 16. Continuando, no denominador temos duas vezes o valor do A. Como o A vale 7, 2 vezes 7 é 14. Teremos duas raízes, duas soluções. Uma que eu vou chamar de x1 e outra que eu vou chamar de x2. Uma delas quando eu fizer a conta com mais, e a outra quando eu fizer a conta com menos. Observe. Menos 2 mais 16 dá mais 14. 14 dividido por 14 é igual a 1. Agora, menos 2 menos 16 dá menos 18. Então, eu vou ficar aqui com menos 18 sobre 14. Aqui estão as duas raízes. Vamos escrever o conjunto de solução. Então, esta raiz, menos 18 sobre 14. Eu posso simplificar por 2 o numerador e o denominador. E posso escrever de forma equivalente assim. 18 por 2 dá 9. Agora, 14 por 2 é igual a 7. Então, esta raiz, menos 18 quatorzeavos, é equivalente a menos 9 sétimos. A outra raiz é o número 1. O conjunto de solução é formado, então, por menos 9 sétimos e também por 1. O que isso significa, professor? Significa que, se você substituir a letrinha x por 1, a expressão numérica correspondente será igual a 0. Se você substituir a letrinha x por menos 9 sétimos, a expressão numérica correspondente será igual a 0. Se você substituir a letrinha x por qualquer outro número que não seja 1, que não seja menos 9 sétimos, então, a expressão numérica correspondente não vai dar 0. Então, menos 9 sétimos e 1 são as soluções desta equação. Se você conseguiu aprender mesmo, eu sugiro que você resolva essa aqui. Faça a sua resolução e deixe um comentário com as soluções desta equação do segundo grau, ok? Se você apoia mesmo essa iniciativa, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho